Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você o meu planner de 2024, vou contar também o porquê que eu escolhi ele, o que eu levei em consideração e eu posso dizer que em comparação ao meu de 2023, esse de 2024 é um verdadeiro upgrade, tá? Então se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, prazer, eu me chamo Arícia, aqui eu compartilho vídeos da minha rotina das escolhas mais saudáveis que eu faço pra mim evoluir cada dia mais, vlog de organização, limpeza, então se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreva aqui no canal, porque eu vou amar ter você aqui comigo. Sempre que vai chegando o final do ano a gente já começa a rever as nossas metas ou criar novas metas e objetivos pro ano seguinte e com isso a gente precisa de uma ajuda pra nos organizar, que geralmente é um planner, uma agenda ou até mesmo online, que tem muitas ferramentas de organização e se você tá com dúvida de qual planner escolher em 2024, eu vim trazer aqui pra vocês a minha escolha, o plano que vai me acompanhar durante todo o ano e eu espero que eu possa te ajudar nessa tomada de decisão. Antes de comprar o meu, eu pesquisei também aqui no YouTube, nos sites e gente, eu vim entender que é um universo muito grande, tem de todos os jeitos e marcas também variadas. A primeira vez que eu usei um planner foi nesse ano de 2023 e confesso que eu gostei bastante de como ele é, de como é no dia a dia e quando eu fui comprar ele no início do ano, eu não pesquisei muito, eu apenas fui na livraria, vi quais opções que tinham, fui no mais barato e comprei esse aqui da Tilibra. Ele é todo de plantinha e tudo mais, tem como cuidar de planta, tem adesivo, tem muitas coisinhas legais aqui e ele é bem simples, porém foi bem em conta na época. Então, o que eu gostei desse do ano de 2023? Bom, eu gostei muito da parte de planejamento anual, aqui tem os meses e os dias da semana. Tá? Então, esses aqui que foi que eu usei, mas eu comecei a usar mesmo ali, ele em janeiro, depois do dia 9. Então, depois do dia 9 foi que eu comecei a usar mesmo o planner. Teve momentos que eu não usei, que foi em maio, quando eu entrei de férias, então nesse período eu acabei não utilizando ele muito, mas depois que eu voltei das férias continuei a usar. Então, pra mim, a vantagem foi, ele me entregou o que eu precisava, até por questão de adaptações. Ele é bem simples, ele é fácil, ele não é pesado. Então, isso daqui eu gostei bastante. Porém, uma desvantagem é que como ele é datado, então se passou da data eu não vou poder usar, né? Então, passou, passou e aí usou, usou, se não usou não vai usar mais. E aí, outra desvantagem é esse aqui, né? Tipo, as folhas acabam depois ficando assim, desse jeito, que a gente usa... Gente, a gente leva pra cima e pra baixo. Eu, por exemplo, levo pra cima e pra baixo o meu planner. E também, que eu não gostei muito da desvantagem dele, foi que controle financeiro só vem em uma página na frente. E isso é muito ruim, porque controle financeiro, no caso, é todo mês. E não apenas uma vez ou um mês só. Então, isso eu não gostei dele aqui. Se você vai procurar também os meses, né? Não tem aquele negocinho separando. Então, tu tem que ficar folheando até tu encontrar os meses, né? Então, isso aqui chega a ser ruim, de certa forma, quando tu vai chegando lá pro final. As desvantagens, mas em vantagem foi que ele é muito fácil de usar, ele é simples. Não tem muitas coisas ali no início, é mais o básico mesmo. Então, pra quem quer iniciar e não sabe por qual plano ele começar, esse Datilibra é muito bom, tá? É muito bom. Até pra ver se você vai se adaptar ou não. E pra 2024 eu resolvi fazer um grande upgrade, porque como eu consegui me adaptar, eu queria continuar usando o plano. Eu gosto muito de escrever, gente, porque eu sinto que é como se fixasse na memória. E, geralmente, quando a gente tá digitando, é só mais uma informação e que foi e que passou. Tem, claro, tem gente que vai se adaptar, né, online, mas eu prefiro ainda na escrita. E pra esse ano de 2024 eu resolvi fazer diferente. Eu fui pesquisar, eu fui entender um pouco do universo do plano, o que que entregava, o que que não entregava. Então, assim, gente, tem do mais simples ao mais complexo. Tem do mais, em questão de valor monetário também, né, o mais baratinho, até os mais luxuosos. E, gente, eu me apaixonei muito pelo Vipapier. É uma das marcas muito, pelo que eu vi, assim, é bem conceituada. As pessoas gostam bastante e vem dentro de uma caixa. Vem com toda uma experiência, assim. Eu fiquei, assim, extremamente balançada. Porém, eu não poderia comprar esse valor nesse ano. Então, ele tava R$250,00 e são limitados, assim, né. O último que eu vi era que tinha disponível da cor preta. Mas é uma experiência muito legal. Aqui no YouTube tem muitas meninas fazendo sobre os planners. Gostei muito do vídeo da Amanda Meris. Ela, eu acho que é assim o nome dela, fala muito bem sobre os planners, assim, de modo bem especificadinho. E outras meninas também, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas que me ajudaram a entender mais sobre esse universo do que escolher ou o que não escolher. Com esses vídeos, eu fui entendendo. Ai, será que eu preciso disso? Será que realmente eu vou usar? Dentro do plano atual que eu fiz, que eu tinha, né. O que que realmente eu usei? Como eu falei pra vocês, tipo, teve datas que eu não acompanhei, que eu não escrevi. Mas teve, a maioria sim. Né, o que que falta? O que que não falta? Então, por exemplo, esse da Vipapê. Cara, tem muitas coisas ali antes. E eu fiquei pensando, será que eu vou ler? Será que eu vou ver durante o ano? Então, né, a gente começa a repensar nesses pontos. Um outro plano de marca que eu vi foi o da Pepperville. E assim, gente, que caro. Eu fiquei extremamente, assim, ó, chocada pelo valor. Eu nem imaginava que existia plano naquele valor. Tipo, R$480, R$490. Tinha algumas ofertas, mas ainda assim, bem caro. Mas, porém, eu, Arice, ainda não acho que vale tanto pagar R$400 e pouco num planner que, tipo, tem melhores. Pelo menos o que eu vi é que tem melhores, assim, gente. Minha opinião. Tem um planner para todos os bolsos e gostos, do jeito que você preferir. Então, tem muito aí no mercado. E aí, basta você saber o que você quer. Então, né, olhando todas essas opções, o que tinha, o que não tinha. Eu levei alguns pontos em consideração, né? Então, eu vou citar aqui para vocês alguns pontos que me fizeram tomar a decisão do planner que eu escolhi para 2024. Que vocês verão daqui a pouco. Tenho certeza que se você fazer essas perguntas para você, você vai ter uma clareza melhor e vai conseguir tomar essa decisão. Primeiro ponto, gente. O básico funciona. Ou seja, veja se tudo que ele está te entregando, você vai precisar. Você precisa daquilo num planner? E também faça a pergunta. Eu vou olhar isso no meu dia a dia? Ou não, tá? Segundo ponto. O planner, ele vai seguir o ano todo você. Ele vai estar contigo a maioria dos dias. Por isso, o que você precisa no seu planner que vai facilitar o seu dia a dia? Ele é funcional ou ele é cheio de frufru? Pense nisso, tá? Pense nisso porque é um dos fatores mais determinantes. Ele ser funcional, sabe? A parte que você vai usar a maioria dos dias tá ok? É o que você precisa? Tem a quantidade de linha que você quer? Então pense nesses formatos, né? Ah, o meu formato ideal é na horizontal? Ou o meu formato é em coluna? Então pense nisso quando você também for decidir. O terceiro ponto também muito legal é a estética do planner como um todo. Então, ah, você gosta dele mais enfeitado, com mais adesivo? Não. Ou você gosta mais dele mais clean, mais minimalista? Então assim, gente, pense nisso também. Porque às vezes você pode ser que enjoe, né? Durante todo o ano, pux, enjoei. Não era isso que eu queria. Então, tente também pensar no que você gosta como pessoa. E por último, não menos importante, foi o preço que eu levei em consideração também. Que me ajudou a tomar essa decisão. Porque às vezes quanto mais coisas a gente querer ou escolher, mais caro ele tende a ficar. E segundo também, que às vezes nós vamos muito pela marca. Só que a gente também tem que tomar muito cuidado. Porque não só pela marca, a gente tem que entender se a gente vai usar aquilo. Se aquilo ali vai ser funcional pra nós. Como a gente levou em consideração lá todos os outros pontos antes de chegar aqui no preço. Tenho que pensar o quê? Ah, ele realmente vai entregar o que eu preciso ou eu só tô indo pela marca? Né? Então, pense nisso também. Porque foi uma das coisas que eu pensei na hora de escolher o plano. Então, esses foram os pontos que eu levei em consideração pra escolher meu plano em 2024. Mas tinham coisas que eu não abriria a mão. Que é, eu queria um controle financeiro por cada mês. Vim com as divisóriasinhas e as folhas ser escondidas pra não ficar amassada. Eu também queria folhas semanais e a visão por mês. E também, como bônus, uma data personalizada. Então, tipo assim, ah, eu consegui colocar as datas de forma personalizada. Ah, eu vou usar esse mês, sim. Ah, não, não vou usar no outro mês, então eu não vou mexer. Então, isso que eu achei muito legal e que eu levei em consideração. Foi na sexta-feira. Eu aproveitei que eu tinha saído mais cedo do trabalho. E eu fui passear ali no centro da minha cidade. E aí, eu fui numa loja de presentes. Fui numa livraria. E esse plano, ele me chamou a atenção pelo que ele me entregava. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Dentro das minhas pesquisas, eu não tinha visto falar sobre ele. Não ouvi mesmo. E se eu ouvi falar, deve ter passado despercebido. Ele se chama o meu plano perfeito. Eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição, tá, do vídeo. E ele é da editora Thomas Nelson. E, gente, eu realmente me apaixonei por esse plano. Pelo que ele entregava, pelo que ele mostra ser. Então, é a primeira vez que eu vou usar ele. E não só isso. Quando eu olhei pra ele, eu pensei, meu, o tanto que ele entrega, eu tenho certeza que isso deve ser mais de duzentos e pouco. E, para minha surpresa, ele apenas custou R$89,90. R$89,90. Vocês não estão preparadas. Vocês não estão preparados para ver. Depois eu vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui é o planner. Meu plano perfeito. Olha só que lindo, gente. Ele é a coisa mais fofinha. Olha só que lindeza. Ó. Esse aqui é meio que tecido, tá? Por ser tecido, não sei se vai ser um grande problema para mim. Talvez sim. Não tinha pensado nisso na hora. Mas, gente, ele é lindo, tá? Vem com esse papelzinho aqui que é Descubra um novo estilo de vida. Já pensou em ter todas as esferas da sua vida organizada ao alcance de sua mão? Com o meu plano perfeito, você pode. Nesse planner anual, você vai encontrar dicas e sugestões práticas para o seu dia a dia, a fim de ajudá-lo a analisar suas necessidades e criar seu próprio planejamento com organização e estilo. Este planner contém tudo o que você precisa para avaliar e planejar melhor suas atividades e todas as esferas da sua vida. Seja em casa, relacionamento, na fé, vida pessoal ou no trabalho. Agora, organizando em abas mensais, ficou ainda mais fácil criar novos hábitos. Organizar as finanças e metas, anotar as tarefas, registrar os momentos com Deus e acompanhar o humor. Tudo isso com a ajuda de cartelas adesivas que incluem etiquetas totalmente personalizadas. Além disso, contém uma aba extra com páginas em bullet journal para você preencher e customizar como quiser. Como o plano não é da Tato, você pode começar a usá-lo a qualquer momento. Comece agora mesmo a montar o seu plano perfeito. Dependendo de quando você for ver esse vídeo, você pode começar a qualquer momento. Então aqui eu já coloquei meu nome. Aqui tem já meu contato, mas eu vou botar a mão aqui para não aparecer, tá bom? Então, já tem meu nomezinho. E aqui começa para a gente ler. Então, ah, como começar a organizar, o que a gente tem que pensar. Tem aqui os primeiros passos. Tem aqui para a gente cuidar de si mesmo. Então ele também trabalha o nosso autocuidado, o que é muito legal. Eu já venho trabalhando isso aqui. Só vai me ajudar a agregar cada vez mais. O meu plano com Deus tem um momento especial para a gente trabalhar a nossa fé e o relacionamento com ele. Também já venho fazendo isso, mas agora eu vou ter na palma da minha mão. Aqui o plano de leitura para todos os dias. Gente, olha que sensacional. Indicação de leitura para a mulher, devocional, relacionamento, maternidade, ajuda do alto, estudos. Bem voltado para relacionamento com Deus. Aqui relacionamentos em geral, família, amigos. Muito legal também que eu achei atividades para fazer com quem você gosta. Então, ou mesmo sozinha. Então aqui é muito legal tomar banho de mangueira, montar quebra-cabeça. Coisa simples do dia a dia, sabe gente? Uma família intencional. Entender um pouco mais da família. Aqui é maternidade, esperamos não usar. Não por enquanto. Mas, se você é mãe, né gente? Já é uma coisa muito interessante. Desenvolvendo responsabilidades. Então tem para criança, para cada faixa etária, o que é muito bacana. Eu e minha casa. Dando da casa, nos pequenos detalhes. Tem muito legal a sugestão de limpeza. Então para cada dia o que eu posso fazer. O que é legal. Checklist de limpeza. Então o que eu posso fazer também. Sugestão para refeições caseiras. Muito bacana esse aqui também, gente. Olha só que interessante poder ter onde olhar com sugestões. O trabalho. Como a gente está cada vez mais no trabalho. Como ter equilíbrio de vida pessoal e profissional. Roda da vida. Então esse aqui é muito interessante para ver como está todas as áreas da vida. Se estão equilibradas. Metas do ano. Quais principais metas para cada área da sua vida. O que é interessante. O plano de ação. Então como estarei daqui a seis meses. Agindo conforme o plano. Então como eu quero usar. Como eu quero estar daqui a seis meses. Ou no próximo seis meses. Metas de leitura. Colocar o livro. O autor. O que eu achei do livro. Aniversários de pessoas importantes. Consultas. Colocar consultas. Botar os exames que foram feitos. Quando foram feitos. Aqui para cuidar do ciclo menstrual. Controle de hábitos. Então eu quero começar a fazer uma academia. Um exemplo. Daí a pessoa vai colocando e vai vendo o controle. Ah, foi tantos dias. Ou comer mais saudável. Então tem bastante folhinha para esse momento. E aqui gente. Começa já o mês. Primeiro. Então escreva o mês. Coloque as prioridades. O objetivo do que eu quero. As tarefas que eu tenho que fazer. Aqui a visualização via por mês. Eu completo. Aqui as minhas despesas fixas. Variáveis. Então tenho finanças. Como posso melhorar. Meta para o próximo mês. Eu plano com Deus. O que eu fiz. Como foi. Então por semana. Ranejamento mensal. Então tem aqui. Ou perdão. Semanal. Então eu vou fazer isso aqui. O que eu vou fazer na segunda. Terça. Quais são as minhas prioridades. Humor. Resumo da semana. Como foi. Tem um versículo do dia aqui também. Da semana. Perdão. Tem o balanço do mês. Quais foram os meus motivos para agradecer. Maiores aprendizados. Metas atingidas. Metas em andamento. E avaliação do mês. Eu também consigo colocar. E aí aqui. Já segue outro também. Continua seguindo com os mesmos estilos. Agora a gente vai para o final da próxima. Página. Tá. Usar essa página. Para deixar seu planeta mais perfeito. Abas extras. Então aqui eu quero anotar alguma coisa. Que não está relacionada. Posso anotar aqui. E aqui tem os adesivos, gente. Beber água. Financeiro. Aniversário. Compras. Aqui. Janeiro, fevereiro, março. De todos os jeitos. Que é urgente. Que é importante. Fevereiro curtinho. Olha só. Meditação. Atividade da academia. São bem simples e fofinhos. Gostei. E tem esse coisinha aqui que a gente pode estar colocando. Tipo uma pastinha. Também bem interessante, né? E esse aqui, gente. É meu plano. Meu plano perfeito. Vocês viram que ele continha tudo o que eu precisava. Tudo o que eu gostaria. E mais um pouco. E eu mostrei para vocês como é que ele é. Ele também tem na cor marrom. Então, depois vocês vão ver quando olharem lá na descrição, no link, que também tem essa cor. Agora, me conta aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nesse planner. Conta aqui que eu quero saber. Esse é meu planner para 2024. Eu já estou ansiosa para começar a usar ele. Vocês viram aí que eu já botei até meu nome e meu telefone. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Porque isso ajuda o canal a crescer e a entregar para outras pessoas. que também precisam decidir se querem usar um planner ou não. Esse vídeo pode chegar até eles. Compartilha com alguém que talvez esteja precisando também. Então, eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!